Rui, e aí, rapaz? Gente, eu vou dizer uma coisa, o Rui ficou possesso com essa entrevista, né, no dia bem recente agora, né, o senador, né, Marcos Pontes, né, deu uma entrevista, né, Rui, a TV Senado, aquele programa da TV Senado, como é o nome do programa, programa Argumento da TV Senado, falando sobre, defendendo, né, essa lei geral do espaço, e Rui, quando me mandou esse vídeo, ele estava possesso, usou até uma palavra que eu não posso usar aqui, né, mas demonstrando estar possesso, por isso que eu botei tudo, gente, em vermelho aí, porque é uma vergonha, é uma vergonha, é uma decepção muito grande, senador Marcos Pontes, eu me enganei muito com o senhor, muito, muito mesmo. E lhe confesso, viu, gente, eu não, nem abri esse vídeo, porque eu não tenho mais paciência com isso, gente, essa gente aí, cheia de jogo de cena, eu não tenho mais paciência. E já tinha dito antes, né, que uma das, uma das, a principal razão de eu ter me afastado, né, ou tirado férias, como o professor Rui colocou... Período sabático, período sabático. Foi esse senhor aí. A decepção que eu tinha com esse senhor, hoje eu não me mais surpreendo nada dele, entendeu? E eu não tô falando aqui do astronauta, o astronauta é um herói nacional, eu tô falando do gestor público, o senador... E do político Marcos Pontes. E político Marcos Pontes. A decepção que eu tive com esse, com essa pessoa, é algo que eu acho que eu vou levar pro túmulo. Eu me enganei muito com esse cara, com esse cidadão. Enfim. Mas tá aí, quando tiver paciência, tá convidado aí a ver a... Eu recomendo tomar plazio antes, viu? Eu recomendo tomar plazio, porque quando eu mandei isso aqui pro Duda, eu não consegui terminar de assistir o vídeo, porque eu estava enjoado. Certo. Certo? É, gente, é... De ver... É... Vê... O quanto... O Marcos Pontes... Ele... 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 Quanto ele interpreta. Ele é um grande artista, um grande ator. A Globo tá perdendo ele. Certo? E... O Marcos Pontes, que... Coronel... Ele passou... De major pra coronel. Passou a parte da vida dele... Sendo... Piloto de testes e... E depois foi se preparar. Foi... Foi... Seguiu toda a trilha pra sair astronauta. Ele não passou por uma das fases... Da... Do... Oficialato, né? Na Força Aérea. Até porque ele... Assim que ele... Pôde... Ele se... Ele pediu a aposentadoria da Força Aérea. Né? Porque como militar... Ele não poderia ganhar dinheiro... A não ser sendo militar da Força Aérea. Ele não podia ter outra fonte de renda. E... A partir daí... Ele foi fazer garoto propaganda de travesseiro. E... E... Procurou empreender. Que não é problema nenhum. Não vejo nenhum problema nisso. Certo? Mas... É... E virou... Escreveu o livro aí, né? As histórias dele aí de vida e tal. Que eu tenho. Não tem problema nenhum. Nada contra isso. Mas ele não passou por uma etapa no... No oficialato. Como oficial superior. De comandar... De ter um grande comando. De comandar uma grande unidade. Praticamente ele não teve essa... Então ele nunca foi um gestor... Assim... Com... Com grande responsabilidade com... Com questões de... Administrativa. De logística dentro da Força Aérea. Certo? De... De grande porte que pudesse prepará-lo para ser gestor público... É... De um ministério. O Marcos Ponte que nunca... Tinha gerenciado nada na vida. Foi ser ministro da Ciência e Tecnologia. E eu tenho um artigo que eu escrevi falando sobre isso aí. Certo? O nome do... O título do artigo é... Quem muito abraça, pouco aperta. Né? Uma análise... Da gestão Marcos Ponte no Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi quando ele anunciou... Que ia se candidatar primeiro a deputado federal. E depois... Como ele é ligado ao grupo do Bolsonaro... E pra mim tanto faz, tanto fez o grupo que ele é... Pra mim esses políticos são todos... No final das contas a mesma coisa. Um só grita que é A... O outro grita que é B. Mas no final... São todos iguais. Hoje a gente não consegue... Distinguir quem é quem... Porque são todos iguais. Iguais no pior sentido possível. E aí ele foi colocado como candidato ao Senado... Porque existia a possibilidade de Sérgio Moro... Concorrer ao Senado por São Paulo. Então Bolsonaro colocou... Ele tinha ele de deputado federal... E colocou ele... Que ele se elegeria até mais fácil... E colocou ele como senador. E botou a cicha toda nele... E acabou elegendo ele. Certo? Mas esse artigo fala sobre isso. E o Marcos Ponte chegou sem cancha nenhuma... De chefe A. Apesar dele ter um curso de especialização... Em gestão pública. Mas curso de especialização... Em gestão pública não dá cancha... Pra você ser administrador... De um ministério. Normalmente a pessoa que é o político... Ele vai se preparando o que? Ah, vai ser... Ele vai ser um político na Câmara... Vai comandar um grupo... Vai ser secretário... Vai ser adjunto... Vai ser... Ele vai ocupando posições... Seja na esfera municipal... Na estadual... Depois na federal... E com isso ele vai ganhando experiência. Marcos Ponte não teve essa experiência... Nem na Força Aérea... Nem fora. E já foi ser ministro. E aí... Foi engolido. Foi engolido pela burocracia. No artigo eu falo isso. Certo? E ele pegou... Na época era Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Só o Ministério da Comunicação... Tem pelo menos três ou quatro vezes... O orçamento da Ciência e Tecnologia. Se não for mais... É um monstro. O Ministério da Comunicação é um monstro... Muito complexo... Com muitas secretarias... Muitos órgãos... Muita coisa ligada a ele. E... O Ministério da Ciência e Tecnologia também não é pouca coisa. E ele pegou essa bomba. Então praticamente no primeiro ano e segundo ano dele... Não fez nada. Fez muito pouco. Estava aprendendo... E apanhando muito. E para piorar... Escolheu... Os piores... Pessoas para a sua equipe. Principalmente na EB. Principalmente na EB. O Fernando... Salazar Rui... Falou tudo Rui... Políticos são todos iguais... Independente de vertente e viés. No geral... Péssimos gestores. Bons de esqueminhas... Nada ortodoxos. E fazendo uma análise aqui... Com Bahia e Vitória... No final das contas... Duda... Você chorando... Ou sorrindo... O jogador... O presidente do clube... Está todo mundo botando o dinheiro no bolso... E a maior camisa ninguém tem. A mesma coisa na política. É Rui... É... É a mesma coisa. Estou cansado de falar... A gente vai voltar aquilo... Mas voltando à análise... Eu escrevi esse artigo... Quem quiser... Procure lá... No blog... Sobre... Quem muito abraça... Pouco aperta... Uma... Uma análise da gestão Marcos Pontes... No Ministério da Ciência e Tecnologia... Você vai achar lá... É fácil... Eu faço essa análise... Da gestão dele... E aí ele vai ser eleito senador... Nunca foi síndico de prédio, Duda... Nunca foi eleito... É que nem Dilma... Dilma antes de ser presidente... Nunca tinha sido eleita... Nem síndica do prédio dela... Eu tenho opinião sobre Dilma... Não, Duda... Eu não tenho opinião... Eu não quero entrar aqui sobre Dilma... Eu estou falando de políticos... Eu estou... Por isso que eu estou falando dele... Que é ligado a um grupo... E estou falando de outro exemplo... De uma pessoa que nunca tinha sido eleita... Para nada... E assumiu um cargo... Que não tinha condições de assumir... É a Bíblia... Por ser debilóide... Ela é uma completa debilóide... Mas eu não quero entrar nisso não... Duda... Porque eu não quero entrar... Em discussão política... O que eu estou analisando é... Comparando duas situações... De duas pessoas... Que nunca se elegeram para nada... E foram colocadas num cargo... Que não tem condições de exercer... Não tem experiência... Só que para sempre... Uma coisa é você... Assumir um cargo no executivo... Onde você tem mais visibilidade... E apanha muito mais... Outra coisa é ser eleito senador... Duda... Se eu chegar agora aqui e perguntar... Quem me... Os nomes de senador... Quem me der... Dez nomes de senadores aqui... Ganham um presente do Brasil no Space... Sem pesquisar na internet... Não sabem... Né... Então... Duda... E para piorar... Que é o principal... O Marcos Pontes... Primeiro lugar é o Marcos Pontes... Em segundo lugar é o Marcos Pontes... Em terceiro lugar é o Marcos Pontes... Em quarto lugar... Ele é o Marcos Pontes... Em quinto lugar é o Marcos Pontes... Talvez em sexto vem a família... E algumas pessoas mais próximas... E em sétimo vem o Marcos Pontes... Como político... Como gestor... E a decepção... Duda que a gente tem... É proporcional... A admiração ao herói Marcos Pontes... Que no artigo que eu escrevo... Eu digo... Eu sei separar... Sim... A criança pobre... É por isso que eu falei... Eu sei separar... A criança pobre... De família humilde... Que levava a marmita para o trabalho... Que ele conta a história dele... Eu tenho um livro dele aqui... Que pelo estudo entrou na academia da Força Aérea... Se tornou piloto... Se tornou piloto de testes... Fez ITA... E depois se tornou astronauta... É... Mas... Esta admiração... Pela história do Marcos Pontes... Como... Pelo arco heróico da vida dele... Como... Astronauta... Um vencedor... O vencedor... Saiu do ponto A... Isso... Nunca... Iremos falar nada contra... É... Tem pessoas que falam... Ah... Ele foi turista espacial... Eu... Me perdoem... Quem fala isso... É maledicência pura... É... É... É um homem preparadíssimo... Agora... Pra ele... Ele se preparou pra si mesmo... Isso... Ele não se preparou pro país... Ele não se preparou pra ser uma... Uma... Uma liderança... Uma liderança... Ser... Um... Um grande... Não se preparou pra ser uma liderança... Que poderia ser... Que tinha tudo pra ser... Mas... Enfim... Então assim... Duda... É... Quem vai... Quem assistiu os vídeos aí da... Sobre a história da... Da gente falando do PL... Vai ver... Quando a gente publicou a... A notícia que o... 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 A lei tava na mão dele... Eu já falei isso aqui... Eu recebi uma ligação... Da assessoria dele... Me recriminando... Porque eu coloquei lá... O título... É agora astronauta... Eu sou eleitor... Não sou dele... Que eu não voto em São Paulo... Mas eu sou um eleitor brasileiro... Eu tenho que cobrar... Claro... O político... O parlamentar... Claro... E como... Divulgador científico da área espacial... Eu tenho mais direito ainda de cobrar... Sim... E não gostaram... Eu lhe mostrei toda a conversa... Mandei pra você... Não mandei? Mandou... Duda testemunha... A conversa tá toda gravada... Que eu não vou publicar... Não... Ela mandou... A pessoa... A pessoa... Não foi... Nem o mínimo... Sutil... Veio me recriminar... Aí eu disse... Ó... Se você não gostou... Eu sinto muito... Mas... Eu estou exercendo o meu papel... E eu não... Não... Até aquele momento... Eu não tinha criticado o Marco Pontes... E eu disse a ela... Nós do Brasil Express... Vamos fazer uma campanha contra... E vamos pedir... E tal... Pra poder ter votação... Vamos votar contra... Nós fizemos a nossa parte... E o mínimo que a gente esperava... Era que no mínimo... O Marcos Pontes... Senador... Que fez uma audiência pública... Na mesma semana em que ele aprovou o projeto sem ressalvas... Esse PL maluco... Esse PL deturpado... Esse PL bandido... Ele fez uma audiência pública... Sobre educação... Por que ele não propôs... Já que esse projeto... Nem na Câmara... Nem no Senado... Teve uma audiência pública... Por que? No mínimo... Nem que fosse pra fazer jogo de cena... Pra me enganar... Pra enganar... Duda... Como diz... Me perdoe aí... Eu vou... Aquela... Aquele... Aquele jargão lá do... Do Tropa de Elite... Quer me comer... Me beija... É... Então... Nem pra isso... Que ele... Ele deveria ter colocado... Este projeto... Pelo menos solicitar uma audiência pública... Pra depois emitir o voto dele... E aí... Duda... Vem... A politicagem... Em que eu só posso... Supor... As piores coisas... Não republicanas... Dessa aprovação... É... Por quê? Porque está se criando... Uma empresa pública... Chamada Lada... E com certeza... Quando a Lada estiver funcionando... O Marcos Pontes vai ser um... Que vai botar alguém dele lá... No conselho... Ou um cargo lá dentro... Que deve ser bem remunerado... Não tem... Não tem como a gente descartar essa possibilidade... Não só ele... Não tem... Não tem... Não só ele... Não só ele... Como aquele... Aquele deputado lá... Da Câmara... Que deturpou o tal do Verde... Rogério Verde, né? Não sei... O que deturpou lá o projeto... Porque o projeto do deputado Pedro Lucas... Era um projeto interessante... De Lei Geral do Espaço... Mas o relator lá no... Na Câmara... Que foi quem deturpou... E adulterou o projeto... É um dos que vai indicar a gente... Também na Lada... Com certeza... Isso tudo já está vendido... E precificado, Duda... É... Foi negociado... Foi negociado... Lamentável... Lamentável... Certo? Negociado em doitada... Quem for assistir... Recomendo... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ó... Quem for assistir... Tome isso aqui antes... É... Realmente é revoltante... É nojento... Não esqueça de dar o joinha... E de se inscrever no canal... Para ajudar o Brazilian Space... Ok? Para a gente poder fazer vídeo... E estar sempre inovando... Como a gente está fazendo aqui... Valeu! E... Ok? E... E...